É a mão de Deus que está trabalhando, meu irmão. Oh, minha irmã, é a mão de Deus que está gerando grandes coisas na tua vida. Olha, levanta a vossa cabeça, porque Deus sabe o que está fazendo, sabe o que está gerando para você, e a mão dele está sobre ti para garantir para você e para os teus. Ninguém pode invalidar o querer de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, neste momento me ouvindo. Não tem como, meu irmão, não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã. A tua vitória é inegociável. Não tem como trocar, porque tu fosse a pessoa escolhida de Deus, escolhida de Deus para ser vitorioso. Alguém vai até dizer que erraram o endereço, mas não erraram, não. Foi Deus que decidiu te abençoar. E tu entendeu? E tu é inteligente.